Surto Covid-19, nebe invade nação roto, inclui Timor-Leste, obriga governo decidir onde implementa estado emergência durante fulantolo, onde bando comunidade reduz movimento. O situação é, governo Lihussi, Conselho-Ministro, decidir onde for subsídio comunidade, ato recupera a economia, uma laran. Primeiro-ministro Taur Matandua Kateten, durante a distribuição de subsídio da comunidade, governo Rassoro dificuldade com abadados, liga o regime do adecimal, governo na capacidade de execução menos. O que é um bom trabalho, transferência, caixa, ouçam, ou bolso, famílias em mim. Inicialmente, ato optando, modelo universal, ato em um ato, independentemente de uma na rira, ato em cima. Mas depois, amarei, ato seria injustiça, se o recurso é idôneo, mas generaliza e beneficia-se, e ali em condições cercanas. Então, então, limita, montante, não é bem, aquele 500 dólares, e outro, outro não é bem, 5,500 dólares para a CREG, e é direito 5,00. Então, e problemas dados, e problemas, o todo, então consegue implementar a primeira fase, a transferência de 200 dólares para a CREA de Timor, lá incluiu a CREA, beneficia 298 mil famílias, no valor aproximadamente, em primeira fase, 60 milhões de dólares. Então, vamos preparar para isso, tudo depende de ter recursos, mas se é condições, vamos avançar, vamos. Se uma fase, o montante daqui, é um completo montante para o estado de emergência. Então, vamos, vamos lá. Depois, vamos, ec O que é isso?